Olha aí, tem uma pergunta rapidinha aqui no nosso canal. A psicóloga pode namorar um ex-paciente? Quem manda a pergunta aqui é o nosso querido Rafael. Deve estar de olho na psicóloga dele. Olha aí, Rafa, é o seguinte, meu querido. Escreve assim, ó. Muito bom seu canal. Tem uma dúvida, uma psicóloga e um ex-paciente dela que já recebeu alta da mesma há anos podem ter um relacionamento amoroso? Desde já, obrigado. Meu querido, Rafa, seguinte. Nesse caso pode, porque faz tantos anos, né? Já faz muitos anos, já recebeu alta, já não tem mais relacionamento. De repente se reencontraram por alguma razão. Não tem nenhum vínculo mais profissional. Não teria problema nenhum, tá? De eles se relacionarem. Então, é isso. É como qualquer outro profissional também, né? O que não dá é no meio da terapia, né, meu amigo? Que não dá no meio da terapia a coisa começar a degringolar pra lá e pra cá. Quando essas coisas acontecem, quando começa a misturar muito essa questão pessoal, o indicado é que essa terapeuta indique pra outro profissional, né? Que não é só por uma questão amorosa, mas algum outro embate, alguma outra situação que inviabilize ou prejudique o paciente. Aí é indicado mesmo, uma questão ética aí, que o terapeuta interrompa, né, as sessões e indique este paciente pra um outro profissional de confiança e tudo mais. Tá bom? Mas nesse caso aí que você tá me perguntando, meu amor, não tem problema nenhum, tá legal, Rafa? Então, é isso. Não sei se é pra você, né? Mas é isso. Então, e vocês aí, amigo? Você tem alguma outra pergunta? Manda pra gente aqui, ó, atendimento.meidecaminho.com. Esse é o e-mail. E se você quiser marcar uma sessão terapêutica aqui comigo, você pode também mandar um e-mail pra esse mesmo aí que eu acabei de falar, que a gente manda todas as informações aí pra você, tá legal? Vai ser um prazer te atender. Ó, beijinho, até mais.